Oi, oi meus amores! Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um dos vídeos que vocês mais gostam de assistir por aqui, que é de receitinha. E a receitinha de hoje é um quibe de forno com requeijão e mussarela. Fica assim, uma delícia e eu sei que vocês vão adorar. E eu vou deixar todos os passapassos certinho pra vocês. Aqui no banco de informação vai ter todos os ingredientes utilizados, tá bom? E também esse vídeo é em colaboração com o canal Patrícia Batista. A Pat, lá no cantinho dela, ela conta um pouquinho de vida de casada dela, como aqui no meu canal também, tá bom? Lá tem receitinhas, faxina, tudo que vocês gostam de assistir. Então, assim que terminarem de assistir o meu vídeo, vocês vão seguir o link que tá aqui no banco de informação, que vai direto pro vídeo dela. Lá também ela vai fazer uma receitinha maravilhosa. E vocês vão curtir, se inscrever no canal dela também. E também comentar lá embaixo, hashtag VimPelaMila, tá bom? Então, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, ativar o sininho, usar as notificações e bora pro vídeo! Bom, meninas, pra fazer o quibe do forno, nós vamos precisar dessas coisas aqui. É, 250 gramas de trigo para quibe, aqui tem 500, então a gente vai usar metade, tá? Pra recheio, vamos usar, aqui tem mais ou menos 300 gramas de carne moída, tá até soltando a água dele aqui, que tava descongelando, tá? É, recheio, requeijão, é uma lata dessa aqui de requeijão, só que como eu tenho um pouquinho aqui ainda, aí eu vou utilizar esse pouquinho, mais um pouquinho desse daqui. É, mussarela também, também, cebolinha, é, se quem tiver cheiro verde também, tá? Três dentes de alho triturado, cebola, cebolinha, e aí nós vamos utilizar timidrui, é, pimenta do reino, coentro, essas finas, que tá até abrindo aqui toda hora, e um pouquinho de manjericão, tá? Então, esse, basicamente, é um dos ingredientes que nós vamos usar pra fazer a nossa, nosso kibe de forno, tá bom? Então, agora vamos começar hidratando o nosso kibe. Então, eu vou dividir aqui, 250 gramas, colocar numa tigela, colocar uma água fervendo, tá? Nela, e deixar por 20 minutos, pra poder hidratar, tá bom? Então, bora começar essa receita. E aí, a gente deixa aqui por 20 minutos, tá, gente? Agora, vamos cortar a cebola, o alho, a cebolinha, e misturar tudo, tá bom? E aí, a gente deixa aqui por 20 minutos, tá bom? E aí, a gente deixa aqui por 20 minutos, tá bom? E aí, a gente deixa aqui por 20 minutos, tá bom? Bom gente, as passadas 20 minutos, o nosso kibe aqui, o trigo de kibe já está desidratado, eu já tirei a água dele, agora a gente vai colocar nessa tigela. Vamos colocar a carne moída. Misturar. Misturar. E agora a gente vai temperar. Misturar o alho. Se vocês quiserem triturar o alho e a cebola, gente, fica a critério de vocês, eu acho mais gostoso sim, dá um gostinho a mais, sabe? Misturar. Vamos lá. Agora, vamos colocar, gente, sal. O sal vocês colocam na medida aqui. Vocês verem que tá bom. Vou colocar três negocinhos desse aqui. Aí eu vou colocar manjericão. Coentro. Coentro é bem pouquinho, tá, gente? Gente, porque... Pimenta do reino, a gosto também. Todos os temperos que eu vou colocar, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, é a gosto, tá, gente? Ervas finas, que eu amo. E chimichuí também, que é meu xodózinho. Depois de você misturar isso aqui tudo, experimenta pra ver se tá bom de sal, tempero. Hum, tá uma delícia, gente. Sério. Tá ótimo de tempero. Agora a gente vai montar. Peguei meu refratário. E aí a gente vai fazer uma camada desse do quibe. Requeijão, né? Aqui tem um pouquinho só, tá vendo? Quase nada aqui dentro. Esse aqui. Provavelmente vai ser essa aqui todinha. Acarela. Mais uma camada de quibe. Jogo, tá? Tchau. 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 E aí eu vou colocar, gente, aqui por cima um pouquinho de parmesão, a critério de vocês, tá? Mas pra poder dar uma gratinadizinha. É só levar ao forno por 280 graus por meia hora, tá bom? Pra ter isso aqui, tudo aqui, dar uma boa tosada. Vambora lá. Pronto, gente, tá prontinho o nosso quibe de forno com recheio de requeijão e mozzareta. Ó, ficou um pouquinho de água ainda no quibe. Então, gente, tenta secar bem, tirar bem a água do quibe pra não dar essas águinhas aqui, ó. Mas não interfere no sabor, tá bom? E é isso, gente. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou muito gostoso, muito gostoso. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Na hora que vocês, depois que vocês tratarem o trigo de quibe, seque ele bem, bem. Deixa ele bem sequinho, tá bom? Porque o meu ainda ficou um pouco molhado. Então, essa é a minha dica, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. E tchau, tchau!